E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma caçada em Dauntless. E hoje a gente vai caçar o Kabarak. Ele é um mosquitão que fica invisível, mas antes eu preciso explicar algumas coisas. Desde o último vídeo aí do Borils, passou já uns 10 dias mais ou menos que eu gravei. Então já faz um tempão e eu avancei muito no jogo, então as coisas começaram a ficar meio repetidas, sabe? Começou só a vir monstro repetido, mais forte. Então eu dei uma parada de jogar, então eu tô bem ferrujado e devo estar bem noob na luta, eu vou apanhar muito eu acho. Então, deixa eu testar uma coisa aqui. Ah, beleza, tá pegando. Porque o servidor tá caindo muito, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e toda hora o servidor cai. Então, beleza. E aí como vocês podem ver, eu já tô com uma armadura nova de terra, né? Que ela é bem da hora, ela é de um moço chamado Koshai. Ela já tá até mais 7, é um avançado. Eu comecei a usar mais espada agora, já peguei a skill que eu queria de espada. Vou deixar ele aqui. Vou pra cima já, vai. Então... Acabei de falar que eu vou apanhar e eu venho pra cima, né? Eu não lembro nem... Ah. Aí, beleza, sim. Ai. Ó. Ih, ah. Ah, droga, ele se afastou. Não. Ah. Ah, que triste. Mas você vê, é esse giro aí que eu tava tentando pegar, ó, outras vezes aí, eu finalmente peguei. Ai. Eu realmente não lembro como esse bicho funciona. Eu tava mal profissional já pra gravar os vídeos, eu fiquei um tempo sem jogar, esqueci tudo. Acabou esse caminho, né? Meu Deus, mas o termino não enche. Aí, vai. Gira. Ah, não acredito. Ela... Ele me ma... Olha, ele tirou metade da vida num hit só. Ah, aí foi totalmente inesperado. Aí, ó. Matou o cara também. Putz, mano. Aí foi totalmente inesperado. Bem na hora que eu apertei, eu já apanhei. Eu nunca morri pra esse bicho, sabia? Só pra você ver o meu nível de ferrugem. Eu nunca tinha morrido pra ele e morri agora. Eu só não sei porque eu tô sendo impedido. Eu devia estar com a skill de... De não ser impedido. Aí, ó. Não sei, tá muito esquisito. No meio da luta mesmo, pra ver. É muito atordoamento. Morri de novo. Mano, sei lá. Acho que eu que tô ruim mesmo. Eu também nunca enfrentei esse bicho de espada. Eu sempre vinha nele com a marreta. Que era a minha arma de raia, né? Tem que esperar ele bater no chão. Aí sim eu uso a... Aí. O cara derrubou. Aí, ó. Ih! Só que eu tenho que ficar esperto. Porque se acabar o tempo ali, girar, ele para. Só que se eu apertar, ele... Dá um hit muito forte. Aí, ó. O bicho ficou invisível agora. Mas aqui na neve tá dando pra ver bastante. Eu queria ver o que pareça. Tem os mapas que fica muito difícil ver ele. O de floresta, eu sei que tem muita coisa. Aí. Derrubaram ele. Aqui já tá quebrado. Ah, aqui não tá. Bater na cauda dele. Aí, agora tá. Aqui, a pata. Nossa, o bicho tá apanhando muito. Aí. Opa. Eu não sei se já aconteceu isso em algum outro vídeo. Mas... É... Se eu cair ali do buraco, eu não morro, viu? Eu só... Só dou respawn lá no... Onde renasce. Então... Aí você só perde tempo de achar o bicho de novo, né? Mas se cair, não tem problema, não. Uau. Acho que ele vai cair de novo, já. Ai. Nossa, usei o escudo bem na hora. Seria legal se ele não fugisse. Aí, vai fugir. Fugiu. A música parou. Já deu pra imaginar que ele ia fugir. Fugiu. Eu acho que ele foi pra lá. Pela direção que ele tava. E o ruim dele é que ele fica invisível e foge. Aqui, ele. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Acabou a estamina. Então, eu gosto da outra skill lá de espada, né? Que me deixa bem... Bem ágil. Que eu consigo usar os dashes e tudo. Mas acho que essa daqui de... De girar dá mais dano. Acaba dando mais dano. E aí. Espera derrubar ele de novo. Ai. Quer dizer, não caiu exatamente, né? Mas deu uma atordoada que... Já ajudou. Aí, agora ele caiu. Aí, ó. Viu? Deu mil e pouco de dano por causa que eu finalizei lá. Ai. Mas da espada também é o único que eu já peguei a segunda habilidade. Por causa que eu preciso de maestria level 8. E com os outros eu tô 7, acho. E com a espada eu já tô 10 agora. Morreu. Deixa eu ver. Ah, não dá pra ver agora. Beleza? Então, você vê. Esse bicho não é difícil. Principalmente porque ele fica muito parado soltando os mosquitinhos. Que foi aquele lá do começo, né? Que eu acabei vacilando. Mas quando eu tô com marreta, nunca deu problema. Então, acho que eu preciso de uma arma mais pesada pra enfrentar ele. Aí. Mas é isso aí. Acabou não quebrando muita coisa. Fui nocauteado vergonhosamente, mas tudo bem. É a volta aqui da gravação. Hoje, vocês vão ver esses vídeos ao longo dos próximos 10 dias também, né? Mas hoje eu vou tentar gravar mais uns 5. E agora os bichos já vão começando a ficar mais difíceis. Subindo o level. Dando mais dano. Então, fica mais interessante também. E me ver sofrer um pouquinho mais. Beleza? Então, vou ficando por aqui. E até a próxima caçada. Falou! We're rising, we're falling, we're making blue. We're climbing, we're soaring, a thousand views. We're rising, we're falling, we're making blue. We're climbing. Vamos!